Então como foi a noite ontem? Faz tempo que você não faz serão até tão tarde, não é? Rendeu? Foi proveitoso? Eu não estava trabalhando, mas eu preferi dizer isso para as crianças. Eu passei a noite com a Ouvira, e você deve estar cansada de saber disso, senão eu não teria começado sua sessão de ironia logo por essa pergunta, não é, Marta? Você pode me passar o queijo para o outro estar do lado direito? Conseguiu convencer a Ouvira voltar? Olha, eu não sei o que é que você fez com ela, mas deve ter sido muito bem feito. Porque ela foi embora no meio da noite sem se despedir. Checou sua carteira? Você se julga muito engraçada, não é, Marta? Então quer dizer que é a Lívia mesmo que vai trabalhar para você. Isso vai ser divertido. Marta, eu prometi para mim mesmo que eu não ia mais me descontrolar com você. Afinal, alguém tem que ser equilibrado nessa casa. Mas deixa eu só te advertir. Se eu tiver qualquer tipo de problema com a Lívia por sua causa... Isso é uma ameaça? É o que você ouviu. Se você usar os seus escândalos, as suas chantagem, para me criar uma saia justa com ela, se você fizer qualquer pressão, saiba que a corda vai arrebentar para o seu lado. Pode ter certeza disso. Agora, eu ainda não perdi meu bom humor completamente. Será que você poderia deixar eu tomar meu café da manhã em paz? Vem. Vamos. Esbarrei. Quer dizer que você mordeu o galileu e ele virou vampiro? Por sua causa, eu levei um banho de água benta e me queivei toda. Perdão, poderosa senhora da água das bromélias. Ele enganou também. Sua idiota e imbecil. Depois nós conversaremos. Ai, Amelie! Vamos ficar longe desse bivete. Antes que ele transforme nós duas em belíssimas matusaléias. Você fica ridículo com essa fantasia, tá sabendo? Parece carro alegórico de cola de samba. O que é que meu filhinho adorado deseja? Não me digas que decidiste vir morar aqui com o papai? Nada disso. Eu nunca vou morar nesse lugar nojento. Principalmente com você. Tu viestes aqui só para me ofender? Depois de tudo que eu fiz por ti? Olha, eu não tô com tempo pra papo furado. Eu só venho aqui pra avisar que você deixa a Lívia e a minha em paz. Se aparecer de novo, eu vou enfrentar você numa luta terrível. Eu tenho a impressão de que eu vou ganhar. Mas é que não é. Zeca. Zeca! Tenho que ir, Zeca. Anda logo, Zeca! Eu tô apertado! Vai! Como, Juninho? Foi mal, cara. É que eu bebi muito suco quando saí de casa. Eu fiz o maior xixi da minha vida. Gente, a mamãe tá louca pra ir embora e vocês ficam aí domindo no ponto. Dormindo no ponto? Eu acho melhor a gente explicar. Juninho, dormir no ponto quer dizer que... Ah, não, depois você explica, Zeca. Eu tô quase fazendo pipi nas calças. Engraçado. Sei que eu faço morrer de tristeza quando saísse do Rio. Tô tão animada pra ir pra Maramores, Nadia. Sabe, eu tô com a sensação de que... Alguma coisa muito boa espera a gente por lá. Ai, Deus te ouça. E tomara que eu consiga um trabalho. Mamãe ajuda. Ela conhece todo mundo na cidade. Só de ficar perto do meu Carlos. É, eu só não tô feliz de estar trabalhando pro Augusto. Falar a verdade mesmo, eu tô me sentindo muito sem graça. Ainda mais depois daquela conversa enlouquecedora da Marta. Mas quem sabe você não consegue um outro emprego? Porque esse é só pra pagar uma dívida, né? Não vai entrar dinheiro todo mês. Outro emprego, Nadia? Amiga, eu nunca trabalhei na vida. Só consegui essa colocação de secretária porque é pro Augusto. Eu não sei fazer nada. Imagina, tanta gente melhor do que eu que não consegue. Mas e aquele diploma que eu encontrei durante a mudança? De pedagogia. Esqueceu que você é professora, Liv? Eu nunca dei uma aula. Foi por pura insistência do papai. Ele não queria que eu me casasse sem ter me formado. Aí eu resolvi fazer o curso pra satisfazer a vontade dele. Mas eu não lembro nada do que eu aprendi, não. Gente, cadê essas crianças, hein? Ai! Ô, Zaca, demorou tanto que parecia que tinha dormido lá. Ô, Juninho, eu fiz mais xixi que você porque eu sou mais velha. Vamos? Tô louca pra chegar. Era exatamente isso que eu ia falar. Vamos embora pra Maramores. Todo mundo votando sim, entende, galera? Vamos para Maramores. Tate. Música.